E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ao ver a notícia de que o Renan reuniu a mesa do Senado para reagir a uma decisão do Supremo, eu me lembrei de Simão Bacamarte, o protagonista de O Alienista, de Machado de Assis, que é uma novela que mostra um sujeito que cria um hospício na cidade dele e vai internando aos poucos toda a cidade. O Renan, com a sua mentalidade de jagunço, de murici no interior da Bahia, onde ele começou a vida política matando gente, que ele é de uma família de pistoleiros, a família Calheiros, que enfrentou a família do Cabo Omena, ele está transformando o Brasil em uma espécie de grande murici, agindo como jagunço. Veja bem, nesse episódio ninguém agiu corretamente. O Renan foi defenestrado pelas ruas, comprou briga com a sociedade e ficou. Tinha que ter renunciado na segunda-feira, antes de eliminar do Marco Aurélio. Marco Aurélio deu a eliminar quando podia ter consultado o plenário. Mas deu a eliminar, eu aprendi desde o primário, no grupo escolar Juvelina Gomes, em Uraúna, que a palavra do juiz é definitiva. Deu a eliminar, sai e impossa o Jorge Viana. O Jorge Viana se acompliciou com ele, depois de ter passado toda a vida sendo um bajulador, um títere do Lula, escondido, falsificado, ele resolveu agora ser o bonequinho do ventríloco Renan. Da mesma forma, todos os membros da mesa, nenhum se comportou à altura de um cargo de senador, comprando uma briga de valentão de bar. É o valentão de bar de Murici contra o valentão de bar do Leblon. Todos se comportam como anões cívicos. Todos. Eu, inclusive, lamento muito a atitude de Carmen Lúcia, que tem se mostrado sempre tão lúcida, e que, primeiro, tinha que ter mandado prender o Renan, porque o Renan cometeu um gesto suicida de desobediência cívica. Tinha que ter mandado prender o Renan. Não mandando prender, convocasse imediatamente, convocasse para cima, para hoje, a reunião do Supremo, esperando até a hora, por maioria do Supremo, decidir essa questão. Marcar para amanhã, na tarde, é um erro fatal. Agora, o grande erro da tarde é do Aécio Neves, que vai ao Congresso e dá uma entrevista como se estivesse lá no país de Lilliput, sobre o qual o Machado de Assis falou na sua crônica de 1861 sobre o Brasil oficial. Todo mundo anão. Problemas grandes demais para eles. Bom, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Inté.